Bom dia gente, vou fazer mais um vídeo pra vocês aí, do meu viveiro de muda, olha aí pra vocês verem, eu faço as mudas tudo nos copinhos descartáveis, olha aí, tem muda de malagueta, muda de pimenta de cheiro, mais malagueta ali, mais malagueta ali já germinando ali, tem outro ali pra germinar mais pra frente, aqui tem umas mudas grandes aqui já de rabaneiro, mostrar mais ali, aqui também é malagueta, mais malagueta ali ó, aqui é pimenta de cheiro, vou mostrar mais aqui aqui tem mais um pouco de muda, acho que é malagueta também, olha aí, tudo nascendo já falhou um pouco, mas ainda tá nascendo, aí eu tiro muda dessas que nasceu bastante aqui ó, fazendo um copinho, e repranto pra cá, eu tenho já uns 350 pés de malagueta já produzindo, aí eu vou, tô fazendo muda pra inteirar mil pés, fazer mil covas de malagueta, eu tenho mais um pouquinho que eu enchi ontem, eu tenho uns copinhos aqui, e aqui eu ainda não plantei, aqui eu não plantei ainda, aqui eu vou plantar hoje, uma muda ali de uma semente, e uma pimenta que eu não consegui ontem, uma malagueta também, malagueta não, ela é mexicana, pimenta mexicana, ela é tipo a malagueta, mas é mexicana, vou plantar aqui, tirar a semente daqui a pouco, eu vou plantar aqui, mas é ó, vocês podem ver, eu tenho já aproximadamente uns 2 mil pés de pimenta já produzindo, vou plantar mais um mil pé agora, vou ter aí uns 3 mil pés de pimenta, tá bom demais, 3 mil pés, tá ótimo, aí ó, tem um pouquinho de dedo de monstro que tá começando a produzir agora, tá carregadinho, tá pequenininho o pé e tá carregadinho, tá bom gente? se você estiver gostando dos meus vídeos, se inscreva aí no meu canal, dá um joinha aí, ativa o sininho, vamos ajudar o canal aí, tô olhando que muita gente tá visualizando os vídeos, mas não tá dando um joinha, não tá clicando aí no like, deixa um like aí, não custa nada, só apertar aí no joinha, se você gostou, se você não gostou também, não tem problema, pode clicar aí, se você não gostou, mas se você gostou e quer continuar vendo meus vídeos, dá um joinha aí, eu vou continuar fazendo mais vídeos pra vocês, tá bom gente? Fica com Deus, fica na paz, muito obrigado a todos pela atenção. Música